Nesta segunda aula, vamos revisar as oito regras de acentuação gráfica. Antes, porém, se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no meu canal e ative as notificações para ser avisado sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Ah, e não se esqueça de deixar o seu like para ajudar na divulgação desse conteúdo. Combinado? Então, vamos ao conteúdo. Regra 1, oxítonas. São acentuadas as palavras oxítonas que terminarem em A, I, U, seguidas ou não de S, em Iens. Exemplos. Cajá, avó. Cafés, alguém, reféns, cipós. Regra 2, paroxítonas. São acentuadas as palavras paroxítonas que não terminem em A, I, U, seguidas ou não de S, em Iens. Observe que essa regra é oposta da regra anterior. Exemplos. Cac, onyx, túnel, hífen, açúcar, bônus, bênção, fórum. Regra 3, proparoxítonas. E de tongos crescentes que podem ser também hiatos. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Exemplo. Lâmpada, médico, álibi, álcool, ínterim, história, série. Regra 4, monossílabos tônicos. Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, I, U, seguidos ou não de S. Exemplos. Pá, gás, fé, mês, dó, pôs. Regra 5, de tongos abertos, E, I, E, U, O, I. As palavras oxítonas e os monossílabos tônicos terminados em ditongo aberto recebem o acento agudo. Exemplo. Herói, chapéu, cowboy. Regra 6, hiato. Quando a segunda vogal do hiato for I ou o tônico será acentuado. Exemplo. Saída, baú, juíza. Regra 7, acento diferencial. Após a última reforma ortográfica, restaram apenas três casos de acentos diferenciais. 1. Com os verbos ter, vir e derivados na terceira pessoa do plural. Exemplo. Eles têm, vem, retém, intervém. 2. Acento de intensidade, ou seja, para diferenciar o vocábulo átono do tônico. Exemplos. Por, verbo no infinitivo, para diferenciar da preposição por. 3. Acento de timbre, isto é, diferencia timbre fechado do timbre aberto. Exemplo. Pode, pretérito perfeito. Pode, presente do indicativo. Bom. Por hoje é só. Pratique bastante para fixar o conteúdo. E nos veremos na próxima aula para tratar de termos homônimo e parônimo. Um abraço e até lá!